P.A.R. invadiu a cena Sou corrupto no verso igual o sistema Que faz regras banais pra poder pensar no lucro Um gole na amargura pra tentar firmar o pulso Olha o B.A.R. nesse mundo só tem pilantra Se fudendo com os gambé por causa de um garganta Que peida na farofa quando vê qualquer sirene Nosso fogo com B.A.R. malandro corre a mil km A perna treme, tremeu, se os homens chegarem fudeu E o flagrante simplesmente desapareceu Veja no que deu, a esperança da mãe da criança Que esperava um futuro melhor pro seu filho desde uma boa infância Acredite no que eu falo, isso é calamidade Diferente curtição e responsabilidade Cola na grade e vem ver tudo o que cê quer Eu tô sabendo do meu risco e não pago de manés A vida é louca e muito boy, dizendo o que sabe Não quero ser herói, muito menos kamikaze Tem que ser mais pra tentar ver a maldade Não, não, de louca a vida não é simplesmente a frase Drão, eis a questão, quem é quem nesse mundão Os que vem pra diminuir ou repartir o cão E aí ladrão, pensou em tudo o que cê queria A maldade na tristeza ou a raiva na alegria Mudança de plano é necessário Caso ao contrário, ocorra tudo errado Cortando o zimbado, pense rápido É um vacilo, bom, bom O preço custa caro Mudança de plano é necessário Caso ao contrário, ocorra tudo errado Cortando o zimbado, pense rápido É um vacilo, bom, bom O preço custa caro Tudo é questão de tempo pra acontecer Em segundos, minutos, demora pra perceber Só um instante, distante, longe de você Sincronizado, concentrado, se você quer saber É, de alto risco já cansei de dizer Corro pelo certo e o certo quero fazer Só não vou na ideia que tudo seja complicado Vou adiante sempre com o meu mic acionado Conectado pelas barreiras, eu avanço Ouve-se vozes, pessoas se questionando Causando espanto O que é que eu vou dizer? Um ajudando aos outros sem se conhecer Sem saber Porque os motivos são bem claro Dinheiro deixando o povo alucinado Já estamos cansados, mas vivemos desse jeito Onde a vida é ignorância, é porque falta o respeito Mudança de plano é necessário Caso ao contrário, ocorra tudo errado Cortando o zimbado, pense rápido É um vacilo, blow, blow O preço custa caro Mudança de plano é necessário Caso ao contrário, ocorra tudo errado Cortando o zimbado, pense rápido É um vacilo, blow, blow O preço custa caro Não devo nada pra ninguém Qual somente pelo certo Olha os abertos ficados a todo momento Fique esperto Mal acompanhado Não, não, melhor sozinho Eu prefiro sim, mano Deus está comigo Iluminando minha saga da vida Parceria tem de morte Os guerreiros de fé estão em pé E aqui segue a volta Na cautela Sempre sabendo em qual caminho entrar A porta mais difícil abrir É qual devemos ir buscar Vários querem te ver cair Se apoiem Deus para lutar Nada com um dia Após outro dia Para a mente clarear O respeito tem que ter A cada irmão, a cada irmão Não fale pelas costas, tio Se não vira caso de caixão Vi vários casos aí Marucano aguentou no soco Pegou o berro que ele tinha E no outro deu uns pifô Antes ele do que eu Esse que é o dilema do mundo cão Melhor você ficar ligeiro E não dá vacilação Muda, só de plano É necessário Tchau Tchau Obrigado.